O Partido Socialista apresenta um projeto de resolução intitulado Privilegiar a atribuição e manutenção da habitação social às vítimas de violência doméstica, implementando regras de tolerância zero à violência doméstica nos imóveis geridos pelo IHM. Ora, este grupo parlamentar percebe a boa intenção desta proposta, mas é da opinião que este tipo de comportamento existente na nossa sociedade, sem retirar a devida importância e atenção que devemos dar, não deve ser destacado, nem deve ser alvo de um programa específico, sob pena de, sem querer, estarmos a incentivar ou provocar o implemento virtual do número de casos de violência doméstica, sobre o protesto de as vítimas, terem preferência na atribuição de habitação social e desta forma estarmos a desvirtuar as reais prioridades. Além disso, o Partido Socialista, na sua proposta, realça o facto dos normos da violência doméstica na RAM serem muito expressivos e de continuarmos na linha da frente das estatísticas do país. Senhoras e senhores deputados, cuidado com a análise dos números e como é feita essa análise. Não quero com isto descurar os casos que temos na Madeira e os seus números, mas julgo que a vossa análise baseou-se numa notícia de um órgão de comunicação social em que refere que os Açores e a Madeira têm a taxa de incidência mais alta do país, no que concerne aos casos de violência doméstica. Ora, isto requer uma análise mais técnica, uma vez que a taxa de incidência, como o próprio nome indica, incide sobre um determinado grupo de risco, perfeitamente identificado, como são os casos das famílias carenciadas, onde os problemas sociais são mais acentuados, não traduzindo a verdade dos números. Se tivermos em conta a taxa de prevalência, o universo em causa é muito maior, uma vez que o número de casos é dividido pelo número total da população. Portanto, a estatística tem muito que se diga e depende da forma como é calculada e do ponto de vista como é analisada. Tendo isso em conta, senhoras e senhores deputados, temos que ter muito cuidado com o que se diz e da forma como se diz para não passarmos uma imagem demasiado negativa da nossa região que muitas vezes não traduzem a verdadeira realidade. Mas voltando à proposta em questão, importa referir que na RAMA as atribuições são regidas nos termos do Decreto Legislativo Regional nº 32-2012-M, de 16 de novembro e da Portaria nº 11-2013-M, de 14 de fevereiro. E dentro destas disponibilidades existentes no Parque Apetitucional da IHM, quer ao nível da adequação das tipologias do fogo, quer ao nível da sua localização geográfica, e honrando a legislação nacional, esta entidade procura ir ao encontro das necessidades específicas deste grupo, não só enquanto candidatos, como também enquanto inquilinos. Ao nível dos inquilinos, temos a informação que a IHM acata toda e qualquer decisão judicial tomada ao nível da atribuição da Casa de Morada de Família, sendo que, havendo medidas de afastamento provisório ou definitivo do agressor, deverão ser as autoridades competentes a fazer cumprir as decisões judiciais. Aos inquilinos do IHM é definido o conjunto de normas, direitos e obrigações contratualmente fixados, constantes na Lei Geral e no Regulamento das Habitações Sociais, sendo que o direito à habitação só poderá ser retirado mediante consentimento próprio, falecimento ou por sentença judicial. Nesta matéria, o IHM ou o Governo Regional não podem, nem devem sobrepor-se às entidades com competências judiciais sobre pena de extravasar as suas competências, cometendo aqueles órgãos de soberania, decidir as medidas mais adequadas a cada situação. Ao nível dos candidatos, e neste caso, 49 famílias já estão classificadas como vítimas de violência, importa ter atenção que esta condição não deve ser uma condição preferencial, nem deve ter um programa específico, de acordo com o que já foi dito, o que já foi referido inicialmente, para a atribuição da habitação social. Deverão ser também considerados outros fatores de carências sociais definidas por lei, como são os casos das famílias monoparentais, que integrem menores, idosos e pessoas com deficiência. A estes temos que igualmente ter em conta outros fatores de risco e de desportação social, nomeadamente os relacionados com as condições físicas das habitações ou nas situações de sentenças judiciais de despejo. Ainda nesta matéria, as vítimas de violência doméstica têm ao seu dispor uma série de mecanismos de apoio e ajuda, sendo que, numa situação de emergência ou de crise, as vítimas deverão acionar a linha de emergência social em que têm ao seu dispor uma equipa de apoio do Instituto de Segurança Social da Madeira por forma de uma resposta imediata de proteção social. Neste âmbito, as casas de abrigo estão na linha da frente. Neste tipo de resposta social, mais existem ainda outras entidades públicas e privadas que dão apoio a estas vítimas. Temos, por exemplo, a presença feminina e, a nível público, o Governo Regional tem no terreno o Plano Regional contra a Violência Doméstica e que, em 2019, contava com a colaboração e apoio de cerca de 17 parceiros. Em relação ao ponto número 1 do projeto de resolução do PS, estamos conversados. Relativamente ao ponto número 2, que recomenda a implementação da tolerância zero à violência doméstica nos imóveis sobre a responsabilidade do IHM, importa referir que esta entidade realiza diariamente esse trabalho de sensibilização através dos seus técnicos superiores, com competências de intervenção social, com informação, sensibilização e educação das famílias de residentes nos barros sociais, em ações de prevenção, em estreita colaboração e articulação com as entidades locais. Posto isto, e apesar do tema ser delicado e muito caro a todos, em vez de estarmos a criar projetos de resolução em que destacam ainda mais esta matéria que nos envergonha a todos enquanto sociedade, eu, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, gostaria de realçar e destacar todo o trabalho realizado pelos técnicos da Secretaria da Coasão Social e do IHM, que no dia a dia estão no terreno a trabalhar no sentido de minimizar as consequências dos atos de violência doméstica. Obrigado.